Com a paixão sentida Com os teus olhos azul, mar Do sorriso farei sol Dos lábios escuros de amar Em paleta girassol És musa das ilusões Do arco-íris retiro anéis Em forma de corações Com a arte dos meus pincéis Com os teus olhos azul, mar Do sorriso farei sol Dos lábios escuros de amar Em paleta girassol Eu farei uma obra-prima De minha alma sentida Do meu amor com estima Te dedico, minha querida Dos teus olhos azul, mar Do sorriso farei sol Dos lábios escuros de amar Em paleta girassol As musa das ilusões Do arco-íris retiro anéis Em forma de corações Com a arte dos meus pincéis Dos teus olhos azul, mar Do sorriso farei sol Dos lábios escuros de amar Em paleta girassol Eu farei uma obra-prima De minha alma sentida Do meu amor com estima Te dedico, minha querida Dos teus olhos azul, mar Do sorriso farei sol Dos lábios escuros de amar Em paleta girassol Em paleta girassol Com as cores da vida Pinto a tela de amor Com a paixão sentida Eu inventarei nova cor